A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eußar OUков Chслon Emочки Togo Fique-se aqui. Você está aqui. Fique-se aqui. Fique-se aqui. Para mim, como eu faço? Isso não funciona. Desceram meu vigilante. Desceram meu vigilante. Desceram meu vigilante. Eu não faço nada. Eu não faço nada. Eu não faço nada. Eu não faço nada. O cara sempre... O cara sempre... O cara sempre... O cara sempre... Nunca... Nós sim